Planícies de Ida É lindo Ou aqui o Fibowinter O muro Aqui é Asgard O muro Calca Você não parece amigável E se alfa Os caras estão deixando que é o Curl Os caras estão deixando que é o Curl O Fibowinter O que é o Fibowinter Calca 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 O que é isso? Bom, você é bem-vindo, mas você está ainda fora dos muros de Asgard Qual bolo tu mais gosta? Bolo normal, acho que de chocolate mesmo Mas tem tipo bolo de festa Bolo de festa tem três leites que é bom Tem um crocante Que tem uma confeitaria aqui de Curitiba Que é bem bacana, que é com caramelo Nossa, que bom pra caralho Bolo de cenoura é bom Tem um que a mãe do Rafa faz Que é bom pra caramba Ah, não devia ter pego Podia ter me mantido longe Então tem um baú lá embaixo Quando eu cair aqui vai cair o inimigo Mas eu ouço o inimigo Aqui ó Bom que eu coloquei pra reverberar Então daí um está atacando o outro Ah, é tipo um doido que tem aqui Tá Aqui dá pra subir? Não Sim, perigo Eu sei Entendi Estou vendo Yalva Que que é a boa? O que é isso? 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 Eles autorizam você entrar, né? O que é isso? 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 não, tá, aí aqui, tá, eu tenho que tirar certinho no fogo. Cara, você tem que entender minha língua, pô, mas você não fala certo, pô. Ah, olha que bosta. Ah, e aí, véi, quando acerta as distâncias, não acerta o fogo. Quando acerta o fogo, não acerta as distâncias. Oh, God. Oh. Oh. Puta, esse daqui é bom, hein? Mas é só a flecha encantado. Vou pegar esse daqui. E a gente já aprimora. Porra, aprimora aí o negócio que só tinha aquilo. Aquilo. Tá. Ah, tem tipo uma cidadezinha. Quer ajuda? Você parece perdido. São pessoas normais? Eu só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus a Exir, mas acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Que? Caramba, eu também. Sou o Skioder. Loki. Pera aí. Loki? Vocês, todos são de Midgard? É? O, é... Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você... Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não. Ah. Falam caga. Pulando merda, velho. Fazendo caga. Aquilo? Sem equipamento? É, não. Não tem medo de morrer? Tenho. Sim. Tipo... Olha aquilo. Mas... O Odin tá esperando. Hum. Espera. Conhece o pai de todos? Eu... Sou aprendiz dele. Caramba! O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Leirudo. Eu vou escalar o muro agora. Ah? Isso eu quero ver. Te ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu ache que você vai cair. Esquece o que eu disse. Nossa. E pra caralho. Ah, tá. Aquele era o Ryugin? Ele é o seu guia? Quem? O corvo do Odin, sabe? Parceiro do Muni. Ryugin e Muni. Ele é um ótimo guia, mas... Ele não entende muito de escalar. Já tá na metade? Cara, não sei, velho. Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Que eu não... Não sei. Pelo... Pelo tempo, talvez. Como é? Talvez já tenha passado a metade. Mas é que eu não... Não sei. Cara, é estranho. Por que que apareceu o nome do Skiolde? Se ele é um personagem... Tipo... Bumba. Você consegue, Loki? Baneu, Skiolde. Espero que sim. Eu achei que é... Vamos ver quem que é esse Skiolder. Skiolder vive fora dos monos de Asgard em um acampamento de refugiados Midgar. Acho que o Odin salvou o mesmo monte de gente da desolação, embora a tenha causado. Eu não teria acreditado nisso, mas dá pra ver que Skiolder é honesto. Ele é legal, engraçado, tem mais ou menos a minha idade. Eu não vim pra Asgard pra fazer amigos, mas talvez eu tenha feito. Estranho. Alguém morreu aqui. Hoje em dia tá alto, hein? Será que é certo tá lá? O Templo de Tir. O Templo de Tir. Mas por isso não dava pra usar ele pra vir aqui. O Templo de Tir. Tá tudo quebrado, daí os outros portões, que tesão. É bom. Pô, é massa. Pena que não dá pra... Pô, é massa. Pena que não dá pra... Pena que não dá pra usar. É só subir. Pena que não dá pra usar. Pena que não dá pra usar. Pena que não dá pra usar. É... Pena que não dá pra usar... Pena que não dá pra usar. Pena que não dá pra usar. Valka! Valka! Erva rupa! Valka! 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 É! Tô indo! Ele tá recuperando vida! Ele recuperou um monte de vida! Não, olha pra baixo! Aqui, ó! Você tem medo de altura ou eu acho? Valka! Cadê a continuação? Ah, tá! Valka! Pega! Valka! Valka! Pior que tem! Puta! Não sabia, Chabal! Valka! 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 Boa sorte. 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 Oh, God! Pai, você voa. Eu faço o que posso. Perfeito.